Olá, tudo bem? Olha a receita de hoje. Olha o que eu trouxe para compartilhar com vocês. É um arroz com açafrão e linguiça. Essa linguiça é a linguiça de churrasco. Aí eu dei uma ferventada e olha a delícia que eu fiz para o almoço. Você pode estar fazendo aí para a janta, anota os ingredientes aí e faça, que é uma receita deliciosa, saudável, muito gostosa. Ó, já estou fritando a linguiça. E aqui, ó, quatro gomos de linguiça para churrasco. Ó, aí eu dei uma ferventada na água quente. Fiquei os pedacinhos, você pode fazer com ela inteira ou ficar ao meio. Eu fiquei em quatro pedaços. Já dei uma fritada, já tem algumas fritas aqui. E estou fritando o restante. Já que eu já tenho três xícaras de arroz. Já tenho seis de água. A água já perdeu, já desliguei. Aí depois de frita, eu vou estar preparando o arroz. Ó, uma colher bem cheia de óleo. Tenho aqui, ó, meia cebola grande. Ficadinha, já vou estar acabando aqui. Para ela ficar quente. O cheirinho já está muito bom. Eu tenho aqui, ó, quatro dentes de alho. Eu coloco bastante alho. Todas as minhas receitas eu ponho bastante. Tenho aqui também, ó. Está até acabando, eu preciso fazer mais. Vou colocar aqui uma meia colher de sopa. Então, é sal, alho e cebola. Bati no liquidificador. Já tem a receita aí, ó. Vai na playlist e confira. Ó. Vou dar uma refogadinha aqui. A linguiça já está fritinha. O açafrão, você pode estar colocando agora ou depois que você colocar a água. Eu vou colocar agora. Ó. Uma colher de café, mais ou menos. O açafrão também é a coisa. Tenho aqui, ó. Meio pimentão, de verde. Você pode estar colocando vermelho também. Porque é uma delícia. Olha. Nossa, o cheiro aqui já está bom demais. Agora eu vou colocar a linguiça. Eu tenho aqui, é quatro gomos de linguiça. Você pode estar colocando aí para quantas pessoas for almoçar. Ou jantar. Eu sei que é um arroz assim, ó. Rápido e muito gostoso. Como aqui em casa. São seis pessoas. Eu estou fazendo com quatro. É só para o almoço. Então dá demais. Ela já está frita. Agora eu vou colocar o arroz. Aqui tem três xícaras. Já está lavado. Escolha um pouquinho. Ó. Eu não vou torrar muito esse arroz. Porque eu não quero ele soltinho. Eu quero esse arroz assim, úmido. Então se você quiser um arroz mais soltinho. Então você torra bastante. Deixa o arroz fritar. Vamos falar torrar, vamos falar fritar. Ó. Então eu não quero. Eu gosto dele mole. Eu também já tenho o arroz com calabresa. O arroz com bisteca. Não é bisteca não, é costelinha. Já tenho outros arrozes aí. Mineiro gosta de colocar tudo no arroz. Então entra lá na playlist e confira. É arroz com suan também, que é uma delícia. Muito gostoso. Ó. Agora eu vou colocar a água. Como são três xícaras de arroz, eu coloco seis de água. A água já está quente. Ó. Então quando secar essa quantidade de água, o arroz já está pronto. Deixo no fogo alto mesmo. Ó. Olha que delícia. E o cheiro muito bom. Eu tenho aqui também, ó, pimenta do reino. Eu acho que tudo que coleva carne, eu acho que merece um pouquinho de pimenta do reino. Porque, nossa, muito gostosa. Ó. Vou deixar ferver. Vou experimentar o sal, se ficou bom. Porque a linguiça já é salgada, então eu não coloquei muito, não. Então você faz aí a gosto. Ó. Gente, o cheirinho aqui, tá? Já deixa seu like. Já se inscreva se você ainda não é inscrito. Se você já faz parte da minha família New Arts. A nossa família. Deixa aí nos comentários se você gosta de arroz com carne no meio. Bom, deixa ferver agora. E eu falo pra vocês quanto tempo vai demorar pra ferver. Só que isso é muito relativo, porque depende muito do fogão que você tem aí. Se tá, se o fogo é baixo, se é alto. Então secou a água, já tá ótimo. Bom, nosso arroz já está, ó, sequinho. Olha, que delícia, ó. Eu gosto dele molinho assim, eu não deixo secar até, ó. Tá soltinho, ó. Mas em compensação, não tá assim. Seco, porque o arroz é seco, tá vendo? Ele tá úmido, ó. Então eu já vou tirar agora. Olha, receita finalizada. Olha que delícia de arroz. Ele não ficou soltinho, porque eu gosto dele mais úmido. Nossa, tá muito quente. Eu gosto dele mais úmido. Mas olha quanto rendeu. Muito arroz, muito gostoso. Uma receita simples, porém deliciosa. Conto com sua presença, com seu joinha pra fortalecer o canal. Grande abraço. E obrigada por fazer parte da minha família. Seja a nossa família New Arts na cozinha. Tchau, tchau.